Na totalidade destas viaturas e a Polícia Judiciária já esteve aqui no local, já realizaram as devidas diligências, elas que recolheram todos os indícios fundamentais para perceber exatamente aquilo que aconteceu. O que vemos agora nas imagens do Vasco Cândido são duas das três viaturas que foram então consumidas pelas chamas. Conseguimos ver que a parte frontal destes dois carros ficaram praticamente todos, toda esta parte frontal então destruída, são danos muito avultados, há um prejuízo de milhares e milhares de euros e relembro que foram três viaturas na mesma avenida que foram então consumidas pelas chamas. Este que foi um alerta dado por volta das três e meia da manhã, os moradores acordaram em sobressalto com o barulho de explosões. naturalmente deste fogo vieram cá embaixo rapidamente e perceberam então que três viaturas estavam já a ser consumidas. Os bombeiros rapidamente dirigiram-se aqui ao local, combateram as chamas, mas já nada havia, já não havia muito a fazer isto porque estes carros, pelo menos esta parte frontal, e conseguimos ver também que mesmo dentro das viaturas está tudo queimado, a parte frontal fica quase reduzida a cinzas, são danos mesmo muito avultados e a população estranha também que dois incêndios tenham começado na mesma avenida, mas em pontos diferentes e por isso fala-se muito aqui de fogo posto, há suspeitas, caso contrário, a polícia judiciária não teria estado aqui no local. Eles que investigam as circunstâncias exatas deste fogo, recolheram indícios sempre apoiados pela Polícia de Segurança Pública, que já ontem esteve aqui a registrar a ocorrência, depois é um caso que naturalmente passa então para a alçada da PJ, são eles que investigam este tipo de casos, são então três viaturas que foram, aliás, completamente consumidas pelas chamas, grande parte dos carros reduzidos a cinzas, é isso que vemos através das imagens do Vasco Cândido, os vidros que partiram completamente, realmente foi uma situação muito preocupante aqui para os moradores, dizem que há uns anos já teria acontecido uma situação idêntica, mas de há muitos anos para cá que esta situação não acontecia, então um caso, como eu te dizia Sara, que passa para a alçada da Polícia Judiciária, são eles que agora estão a investigar as circunstâncias exatas deste caso, importa dizer que três carros foram esta madrugada completamente consumidos pelas chamas.